Mãe, estou aqui de volta, peço abra a porta do seu coração Estou morrendo de saudade, mãe por caridade Me dê a tua mão, longe de você, rei Por que não escutei, mamãe, os teus conselhos Hoje volto arrependido, perdoa seu filho ferido Mãe, eu peço de joelhos Mãe, sofri demais sozinho, só pisei espinho, senti tanta dor Longe do seu carinho, eu fiquei sozinho, sem o teu amor Então lembrei daquele dia, quando de casa saía Que você me falou, só depois que o filho cresce Apanha, chora e padece É que aprende a dar valor O amor de mãe O amor de mãe É salva a vida O amor de mãe O amor de mãe Pura ferida O amor de mãe O amor de mãe Ninguém duvida O amor de mãe O amor de mãe É pra toda a vida O beijo grande do Santo Anúncio Para todas as mães aqui presente E para minha Santa Mãezinha Mãe, sofri demais sozinho, só pisei espinho, senti tanta dor Longe do seu carinho, eu fiquei sozinho, sem o seu amor Então lembrei daquele dia, quando de casa saía E você me falou Só depois que o filho cresce Apanha, chora e padece É que aprende a dar valor O amor de mãe O amor de mãe É salva a vida O amor de mãe O amor de mãe Pura ferida O amor de mãe O amor de mãe Ninguém duvida O amor de mãe O amor de mãe É pra toda a vida O amor de mãe O amor de mãe O amor de mãe O amor de mãe É pra toda a vida